Falar de bom lá de Saboeiro, porque eu já disse aqui, o pessoal de Saboeiro, gente, se vocês me mandarem aí alguma coisa que eu possa cantar os parabéns, né? Que eu possa parabenizar, né? Que eu possa parabenizar, aplaudir. Manda pra mim, homem, pelo amor de Deus, aí em Saboeiro, lá em Potengi, lá em Salitre, né? Nessas cidades que a gente fala aqui tanto porque o povo manda muitos reclames. E em todas as cidades, eu acho bom aqui é divulgar coisas boas. Eu não gosto de divulgar nada ruim, não, rapaz. É ruim demais, é constrangedor. E quando a gente divulga as coisas, os caras ficam com raiva da gente. E eu não gosto disso, não. Quem pensa que eu gosto, eu quero é divulgar coisas boas. Mas lá em Saboeiro não tem, rapaz. É porque não tem mesmo. Já pelejei pra ver se eu consegui alguém lá. Olha, me diga aqui o que foi feito de bom aqui nessa gestão que tá aí. Manda pra mim, por favor, tá?